Um verdadeiro show, exatamente isso que Donald Trump acabou de fazer durante o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos. A militância da TV Globo não aguentou e ficou perplexa ao vivo ao ver Joe Biden sendo completamente humilhado pro mundo inteiro. Jorge Pontual, Eliane Cantayende e Guga Chakra jogaram a toalha e quase abandonaram a transmissão. Olha, o choque foi grande pra eles. Simplesmente imperdível. Uma performance catastrófica do Joe Biden, pra dizer o mínimo, que gera até questionamentos sobre a capacidade de ele continuar na corrida eleitoral. O Trump foi o Trump de sempre, falando uma série de inverdades, mas demonstrando muita energia. Ele descabelou por inteiro e cravou. O debate para Joe Biden foi uma gigantesca tragédia. Donald Trump levou a melhor. Aqui é o Felipe Lintz, sou pré-candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Não, chega, não vou falar mais nada aqui. Vou deixar com que um inscrito daqui do meu canal dê o depoimento dele. Olá, Felipe Lintz. Com todo o resultado que seu método está me gerando, seria muito ingratidão eu não te agradecer, cara. Eu sou meio tímido pra gravar vídeos, mas tive que gravar e te mandar esse depoimento. Agradeço a você e a sua equipe de suporte, que são muito top da IA 5X. E bem, eu achava que trabalhar em casa não seria pra mim, porque eu tenho zero experiência nisso, mas aplicando o que você ensina nas aulas, todos esses módulos aqui, cara, eu tô achando muito fácil. E como eu confio muito em você, né, pois eu te conheço, né, te acompanho desde 2017, então resolvi dar uma chance à inteligência artificial 5X. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Eu tô aplicando tudo há mais ou menos um mês e não tem um dia, cara, que eu não faça 400, 450 reais. E quem sabe os preços das compras no supermercado podem imaginar que esse dinheiro faz toda a diferença e tem feito toda a diferença na minha vida. Na minha família já tá todo mundo fazendo um pé de meia com a IA 5X. Eu já indiquei pra todos os meus amigos e o pessoal tá amando, cara. Então, novamente, muito obrigado, muito obrigado mesmo e continue com esse seu excelente trabalho. Abração, valeu. Uma vida com dívidas, com menos dinheiro do que você precisa, sem tempo pra família, é uma vida muito desgastante. Tem muito bem como é passar por isso. Sua vida precisa ser muito mais que isso. Por isso criei o Fórmula Inteligência Artificial 5X, para que pessoas comuns possam sair do sufoco e ter uma vida próspera e feliz. Então, clique agora mesmo nesse link, que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário, que está fixado também logo aqui abaixo, para você começar a vivenciar uma verdadeira mudança na realidade financeira da sua vida e da sua família. Não perca tempo. Me ajude a te ajudar. E vem comigo. Trump chegou ao debate em altíssimo nível. Câmeras ligadas. Donald Trump de um lado e Joe Biden de outro. Os petistas cravaram. Joe Biden vai acabar com isso. Olha, até que acabou. Só que, da pior forma para a esquerda. Se liga nessa. Eu fiz dois testes cognitivos e tirei nota máxima. Ele não fez nenhum. Queria que ele fizesse pelo menos um. Passa pelas primeiras cinco perguntas. Acho que não ia conseguir. Mas eu fiz dois testes cognitivos. Faço exames físicos todo ano. E, claro, a gente bate na madeira. Eu tenho uma saúde muito boa. Eu acabei de ganhar dois campeonatos de golfe. Dois. Para fazer isso, você precisa ser bem inteligente. Está bem esperto. E jogar a bola bem longe. Ele não consegue. Ele não consegue nem 60 metros. Eu já desafiei. Ele não consegue. Então, eu acho que eu estou muito bem. Eu sinto que estou na mesma forma que eu tinha 25, 30 anos atrás. Talvez até um pouco mais leve. Mas, em forma tão boa quanto estava há alguns anos atrás, me sinto do mesmo jeito. Mas, eu estava disposto a fazer um teste cognitivo. E eu fiz e tirei nota máxima. Doutor Jackson, excelente. E fiz um outro com outro médico. Um dos médicos disse que nunca viu ninguém ter uma nota máxima. Muito obrigado. Presidente Biden. Olha. Olha o peso dele comparado com a altura dele. Bom, você disse 6'4", 200. Bom, de qualquer forma. Olha o que ele fala que ele é e olha de fato o que ele é. Eu tive a minha dificuldade quando eu era vice-presidente. Delícia, Trump. Você já começou assim? Perguntando se o Joe Biden topa fazer um teste para poder provar sua capacidade mental de liderar a maior economia do mundo? De liderar os Estados Unidos? Calma, Trump. É na cara, não. Logo assim, 7 a 1. Olha. O Jorge, pontual na Globo e resolveu interromper tudo. E desabafou. O Biden tinha uma única tarefa nesse debate. Única. Que era provar que ele não está sem nil. E ele fracassou. Ele não conseguiu. Ao contrário. Ele deu a pior performance que ele já deu até agora. A Sandra lembrou o discurso do Estado da União, onde ele brilhou. Ele estava super ágil. Ele estava cheio de energia. Ele falou muito bem. Ele deu um show. Desde então, ele tem mostrado, em várias situações, que ele está claudicante. Que ele está com dificuldade de falar. Mas parecia que era uma coisa que podia ser só uma impressão. Mas hoje, em uma hora e meia, foi uma tortura assistir o Biden. Porque ele ficava de boca aberta, olhando para o Trump. Ele estava completamente perdido. O olhar perdido. Ele começava a falar e se perdia. Ele tinha dois minutos para falar. Depois de um minuto, ele calava a boca. A mediadora tinha que dizer. Mas você tem mais 45 segundos. Você tem mais 40 segundos. Aí, ele tentava falar mais um pouco. E não conseguia ser coerente. Ele foi incoerente nas respostas. Mesmo que ele tivesse voz. Que ele não tinha. A gente não conseguia entender nada do que ele estava falando. Mesmo que ele tivesse voz. Ele não tinha coerência. Ele se perdia nas frases. Ele não conseguia terminar um raciocínio. Foi uma tortura assistir uma pessoa. Que, infelizmente, está numa fase da vida. Em que ele já não tem mais a capacidade cognitiva que ele devia ter. Ele não tem mais. Ele está senil. É uma coisa, assim, tristíssima de assistir. Porque ele fez uma presidência nesses quatro anos. que muitos consideram muito boa. Ele recuperou a economia americana. Tem muita coisa que ele fez que é louvável. Ele conseguiu aprovar bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura do país. Ele fez a primeira legislação para enfrentar a mudança climática. Esse governo Biden tem muita coisa a favor. Mas o Trump veio com uma narrativa completamente mentirosa. Uma narrativa de que o país está nas últimas. De que o país está acabando. De que o Biden destruiu os Estados Unidos. Totalmente mentirosa. E o Biden não conseguiu refutar. Não conseguiu responder. E a Eliane Cantandé, então? Numa primeira patada do Trump, já ficou totalmente desnorteada. O Biden não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar. Ele teve muita dificuldade de projetar a voz. Ele gaguejou muito. A gente sabe que ele era gago. Que ele conseguiu domar a gagueira dele. Mas hoje ele não era um problema apenas de articulação. Acho que todos nós concordamos aqui. Era um problema de linha de raciocínio. Quem estava assistindo o debate para tentar entender as políticas de cada um dos candidatos não conseguiu entender o que o presidente Biden falou hoje à noite. E é claro que o povo brasileiro nas redes não está perdoando. Covid, me desculpe, está lidando com tudo que temos que fazer com... Que delícia ver este clima de velório na Globo. E olha, tentaram fazer com o Trump a mesma coisa que fizeram, e aliás, fazem até hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Multaram o Trump, processaram, condenaram na justiça norte-americana. Mas o resultado é este. Trump liderando as pesquisas e após 24 horas depois das condenações, conseguiu arrecadar um valor multimilionário. Dezenas e dezenas de milhões de dólares foi doado pelo povo americano. Para que Trump seja mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Enfim, sabe o que tudo isso significa? Desespero. Engula o choro. E façam a letrinha do amor. Trump, novo presidente dos Estados Unidos. Não, peraí. Eu não estou acreditando que você ainda não clicou nesse link, que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também, logo aqui abaixo, para poder aproveitar a oportunidade que eu estou te dando, quase de graça, de fazer a mudança financeira da tua vida. A sua virada de chave. Bom, se você não quer que eu te ajude, então beleza, pode pular esse vídeo e tudo bem. Agora, se você quer de verdade aprender uma nova profissão que está super em alta no mercado de trabalho, então não perca tempo. Clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo, que eu vou te dar uma aula 100% gratuita. Vem comigo. Te espero do outro lado.